Oi, versário! Tudo bem com vocês? Quem gostou de fazer a nossa fazendinha? Vocês gostaram? Eu gostei muito! E agora nós vamos cantar a música do seu Lobato! Quem gosta da música do seu Lobato? Eu gosto muito! Então nós vamos cantar a música do sítio do seu Lobato! Aí na fazinha de vocês é pra vocês cantarem junto com a tia Carol, tá bom? Seu Lobato tinha um sítio ia ia ó E no seu sítio tinha um porquinho ia ia ó Era ronque, ronque, ronque pra lá Era ronque, ronque, ronque pra cá Era ronque, ronque, ronque pra todo lado ia ia ó Seu Lobato tinha um sítio ia ia ó E no seu sítio tinha uma galinha ia ia ó Era pó, 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 pra cá Era pó, 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 pra todo lado ia ia ó Seu Lobato tinha um sítio ia ia ó E no seu sítio tinha um cavalinho ia ia ó Era pó, 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 pra todo lado ia ia ó Seu Lobato tinha um sítio ia ia ó E no seu sítio tinha um pato ia ia ó Era pó, 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 pra cá Era pó, 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 pra lá Era pó, 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 pra todo lado ia ia ó Seu Lobato tinha um sítio ia ia ó E no seu sítio tinha uma vaquinha ia ia ó Era mu, 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 pra lá Era mu, 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 pra cá Era mu, 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 pra todo lado ia ia ó Seu Lobato tinha um sítio ia ia ó E no seu sítio tinha muitos bichos ia ia ó Eram muitos sons pra lá Eram muitos sons pra cá Eram muitos sons pra todo lado ia ia ó Viu, berçário? Quantos bichinhos tem no sítio do seu Lobato? Agora vamos dar tchau pra eles? Tchau, bichinhos! Ó, um beijo e até logo!